Cotidiano com Luísa Inês Cotidiano e o Diário da Saúde No Diário da Saúde hoje nós vamos aproveitar a volta às aulas para fazer um alerta sobre como é importante carregar corretamente a mochila Quem fala sobre isso é o doutor Fábio Ravaglia, que é médico ortopedista Doutor Fábio, bom dia, é um prazer tê-lo conosco Bom dia, Luísa Inês, é um prazer ter com vocês aí da Rádio Nacional de Brasília Bom, doutor Fábio, a gente sempre nessas épocas do ano a gente fala que a mochila tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, de outro e às vezes os pais até compram a mochila certinho, bonitinho, de acordo com a orientação mas a turminha acaba não carregando do jeito correto, né doutor Fábio? Claro Qual é o jeito correto de se carregar uma mochila? É, na verdade, isso é muito modismo tem muitas crianças que usam mochila muito longa, muito comprida, né? Mas a maneira correta é a mochila, as primeiras serão mochila proporcional ao tamanho da criança ela não pode sobrar em cima dos ombros, não pode sobrar na lateral das costas da criança e ficar mais ou menos uns 10 centímetros acima da cintura, acima do quadril ficar um pouco alta bem justo ao corpo, com as duas alças colocadas, né? de preferência usar aquela cinta torácica e a cinta abdominal para ficar bem justa ao corpo e não ultrapassar 10% do peso da criança, né? Certo Agora, olha, passar a cinta, eu acho assim que é quase que impossível a gente pedir para essa turma, doutor Fábio Agora, carregar nos dois ombros, que parece que seria uma coisa mais fácil, também é complicado, né? A gente só vê a garotada e mesmo os adultos carregando a mochila em um ombro só, né? É, na verdade, é muito frequente carregar num ombro só, porque acha mais bonito Então, porque é mais pático Porém, o corpo fica torto, né? Todo o peso cai de um lado, daí a pessoa tem que inclinar para o outro lado para compensar aquele tipo de tensão que está dando do outro lado Isso pode levar a dor nas costas ou no pescoço, dor até na cabeça tensional, formigamento, inchaço no membro que está comprimindo que todo o peso está colocado, às vezes dá formigamento nas mãos, nos braços, dá inchaço Então, o ideal é carregar corretamente e distribuindo, assim, homogeneamente dos dois lados a mochila, o peso, né? Para a pessoa não ficar torta para um lado ou torta para o outro Outra coisa importante é o vestir também a mochila Certo Qual é o jeito certo da gente, então, pegar essa mochila e acomodá-la? É, na verdade, a mochila já não nasce assim, já não é diretamente colocada na criança A criança tem que colocar, então, o ideal é a criança agachar, vestir uma alça, né? E depois ela levantar usando o quadril, usando as coxas, a perna, assim como o motoreofinista carrega o peso, né? E depois de estar de pé, vestir outra alça e ficar com as duas alças colocadinhas E se houver aquelas cintas torácicas, as cintas abdominais, usar as duas cintas para ficar bem justo ao corpo Para não ficar dançando, né? Porque quanto mais folgado, mais peso vai arcar contra as costas, né? Agora, uma outra coisa importante é que a pessoa que usa a mochila, ela tem que se lembrar sempre Que ela está maior para as costas do que o normal, né? E o que a gente vê é estudante que passa no metrô e sai arrancando todo mundo Passa no ônibus e sai arrastando todo mundo com aquela mochila, esbarrando em todo mundo, né, doutor Fábio? É, isso é uma verdade, muito verdade Na verdade, a pessoa não percebe como é que ela tem um negócio nas costas Então, ela vira no ônibus, vira no metrô, ou vira na rua e bate nas outras pessoas Muitas vezes a mochila está muito pesada, a criança tem que se inclinar para frente E ela é impulsionada para frente, ela perde parte do equilíbrio Com isso aí, muito frequentemente, ela esbarra e bate a mochila nas pessoas Às vezes, até qualquer choque, ela pode até cair no chão e pode levar também outras consequências Mas o ideal, eu acho, em um ônibus, no metrô até, é muito comum ver isso A pessoa vestir a mochila na frente, né? Assim não atrapalha os outros, a pessoa também fica com a mochila segura Ninguém pode abrir, ninguém pode mexer na mochila sem ficar mais segura Fica mais sob o controle da pessoa, né? Agora, o senhor chamou a atenção para o peso dessa mochila Que não pode ser pesada demais, né? Quantos por cento mesmo o senhor falou do peso da criança? É 10%, mas é 10% do peso da pessoa Certo, agora, acontece que a garotada tem que levar um mundo de material, né, doutor Fábio? Qual é a sua sugestão para conciliar a saúde com o material necessário à escola? Na verdade, a mochila fica, a criança é pequena, né? Às vezes, é leve, então, sobra poucos quilos com a mochila A mochila, por si só, já pesa, ela vazia, né? Então, o ideal, ao comprar a mochila, é comprar uma mochila leve Uma mochila mais leve possível e resistente e boa, né? Mas que seja leve, né? Depois, fazer sempre uma faxina, assim, diária do que vai ser utilizado na aula, né? Tirar todas as coisas desnecessárias e só levar o essencial para a aula E se houver armários, alguma maneira de estocar alguns livros, alguma coisa de consulta Que possa só usar na escola, deixar na escola, se for possível, né? O ideal, realmente, era ter um consenso entre os professores, os pais, os alunos De pensar também nessa parte de peso, né? De uma organização das matérias de uma maneira tal que não exceda muito peso, né? Não precisa de muito material ser carregado no dia a dia E com isso aí, normalmente, muito a carga o peso das mochilas das pessoas Agora, doutor Fábio, uma mochila carregada errado Não só por criança em idade escolar, mas como por adulto também O que que pode ocasionar na estrutura da gente Ou mesmo nos músculos ali de dores e tal? É, na verdade, a mochila, inicialmente, ela contrai a musculatura Ela leva dor nas costas, pode levar dor no pescoço Pode levar dor na cabeça, dor de cabeça Os formigamentos que eu falei, dor dorsal aqui na coluna mais alta E a longo prazo, se pensar numa idade escolar Que dura mais ou menos uns 20 anos Se a pessoa sempre carregar uma mochila pesada ao longo de todos esses anos E faz um percurso até pra ir pra escola ou pra faculdade A longo prazo, isso pode levar, realmente, a operações discais Problemas discais, de discopatia, de disco Ou mesmo alguma rigidez daqueles discos Pode levar a problemas mais graves, problemas mais irreversíveis na coluna Por isso é importante, realmente, evitar uma mochila muito pesada Disto que o ensino escolar, a idade escolar, dura mais ou menos uns 20 anos Se for completo, pode durar até 20 anos, todo o período escolar, né? É verdade E, doutor Fábio, tem como a pessoa fazer algum tipo de exercício De alongamento, relaxamento, quando chega em casa? E os pais, então, se preocuparem em chamar a atenção do filho E falar, olha, meu filho, você chegou? Põe a sua mochila ali e faz o seu alongamento, por exemplo É, isso é uma ideia muito boa, né? O ideal seria, realmente, fazer alongamentos Para as costas e fortalecimento para a musculatura abdominal Para facilitar, ainda mais, a carregar a mochila E evitar todo aquele período que dá de fadiga na musculatura, né? Todo o período que dá aquela fadiga na musculatura do uso da mochila Então, o ideal seria, realmente, de manhã fazer um alongamento E à tarde, também, fazer um alongamento Para evitar as consequências que traz a mochila Certo Um alongamento comum É, um alongamento comum Esticar o corpo para frente, flexionar o corpo Colocando as mãos nos pés E alongar para um lado, para o outro Alongamento tradicional comum Para a coluna, né? Certo Isso aí já dava uma boa ajuda, né? Já, já dava uma boa ajuda Já dava uma compensada em toda aquela Contratura que deu na musculatura Durante o período que ele carregou a mochila Agora, pena que a gente não tem como interferir na moda, né, doutor Fábio? É, isso é verdade Na verdade, a moda, muitas vezes, as mochilas são muito pesadas Cheio de metais Então, ela fica muito pesada Então, ela é muito... Com os barbantinhos muito finos, né? Com a alça, só um barbantinho bem fino Então, isso prejudica Aperta mais o ombro da criança Não se sustenta tanto Ela não é amortecida nas costas Varia muito De tipo de mochila Muito bem Então, olha, fica aí o alerta A mochila deve ser leve No máximo 10% do peso da criança Ou do adulto, né? E tem a posição Ela deve ficar com as duas alças nas costas Ajustada Não pode ficar aquela coisa frouxa Dançando pra lá e pra cá E o ideal é que amarre, inclusive Aquela tira aqui na barriga, né? Pra fixar ainda melhor A mochila ao corpo Resumir certo, doutor Fábio? Perfeito Muito bem Doutor Fábio, muito obrigada Doutor Fábio é médico ortopedista É também presidente Do Instituto de Ortopedia e Saúde Lá em São Paulo E organiza o projeto Cidadania Caminhadas com Segurança Que acontece todo mês Lá em São Paulo De graça Com orientação de graça E já começaram as caminhadas Do projeto Cidadania, doutor Fábio? Já O de janeiro já foi Agora no último fim de semana Foi o de janeiro E esse ano tem a agenda Todos os meses Um projeto No último domingo do mês Aberto a todos E se vocês estiverem aqui em São Paulo Aproveitem e dão um pulinho Lá no Parque Trianon Na Vila Paulista No número 1700 Na Estação Trianon Mácio do Metrô Por volta das 10 horas da manhã Para participar Do projeto Cidadania Caminhadas com Segurança Tá certo Doutor Fábio Muito obrigada Um bom dia Que esse ano Só possa ajudar muita gente Com o seu trabalho Viu? Eu que agradeço Luiz Inês Muito obrigado Um abraço a todos Aí de Brasília Um grande abraço 10h38 em Brasília E aí de Brasília E aí de Brasília